Ser Rei de Carnaval é fazer parte de uma organização que é composto por Rei, Rainha e mais cinco elementos, que este ano temos mais um, ou seja, são seis elementos. Praticamente, o Rei e a Rainha de Carnaval em si é que têm sempre mais trabalho em organizar a festa, é as que têm mais responsabilidades. Entra na área de cortejo, vai começar na Rua Central, depois vai passar pela Rua do Teixeiro, Rua de Pedradas, Rua do Carnaval, depois a Avenida da Mourinha, o lugar da Igreja, a Rua de Gestal, Outoeiro, e depois vai terminar outra vez na Rua de Moinho, que é onde tem o palco, onde termina, onde vai ter a atuação depois, se não for. No menos sete são, sete carros. Mais para o passado, não é? Sim, acho que tem mais um ou dois. O programa do Carnaval, no final do cortejo, temos um palco na Rua dos Moinhos, tal como o Hélder já disse, vamos ter dois humoristas, logo que acaba o desfile, temos dois humoristas que são conhecidos, o Toynando, em seguida, o Toynando, irá atuar o grande artista, a Jónia Abreu e a sua banda. Pronto, isto consiste em que, depois de tanto esforço, de tanto sacrifício, acho que é merecido dar a todas as pessoas que nos ajudaram e para nós mesmos, divertirmos, acabarmos a festa em grande, fazermos um bocado de divertimento, porque é assim, para quem não sabe, isto de ser rei também não é fácil, mesmo no próprio dia, porque é assim, acho que até é dos dias mais difíceis, o dia do desfile, porque nós estamos sempre com o coração nas mãos, porque se vai correr bem, se não vai haver acidentes, por isso, acho que no fim, para nós, digamos, pôr as nossas energias mais facilitadas, há que haver um bocadinho de diversão, daí nós, este ano, contratamos dois humoristas Toynando, até porque é carnaval, achávamos que víamos ter dois humoristas, e então, só de seguida, o grande artista, como disse o Jónia Abreu, e a sua banda, apareçam, venham-se divertir connosco. Não deixem acabar esta tradição, que é muito importante, porque nós, neste momento, ainda não sabemos se vamos ter quem nos vá suceder a este cargo, que é mesmo assim, nós vamos fazer, como há muitos anos atrás, eleger no dia e no final do cortejo carnavalesco a nova comissão, esperamos que, essa comissão que vamos eleger, que vão aceitar esse cargo, porque sabemos que é um trabalho árduo, mas é muito gratificante para São Tomé de Negrelos, sendo que esta festa é a que mais traz, posso dizer que acho que é a que mais traz gente à freguesia São Tomé de Negrelos. Aos negrelenses, que não deixem acabar a tradição, que ajudem a próxima comissão, como nos ajudaram a nós, foram excelentes, excelentes mesmo, os valores superaram muito as nossas expectativas, estávamos com muito receio, mas é de louvar o sacrifício de todos os negrelenses, porque, como sabem, estávamos a atravessar tempos de crise e não estávamos à espera de tanto. A todos eles, o nosso muito obrigado, a todos os patrocinadores. Não posso só agradecer, só em si, aos achenegrenses, mas também a todos, aos arredores, digamos assim, porque houveram muitos e muitos patrocinadores de fora da freguesia. Assim como também a todos os figurantes que vêm de fora da freguesia, muitos deles não foram convidados. Prontos? Prontos ficaram-se a participarem no cortejo carnavalesco, mesmo sem convite. Queremos agradecer, sem esquecer, antes de mais, a nossa junta de freguesia, principalmente ao nosso presidente da junta, que, para além do presidente da junta, tem sido um grande amigo. Também à Câmara Municipal de Santo Tirso, que têm sido excelentes para connosco. Uma empresa que também não posso deixar de esquecer, Antunes Oliveira, que nos ofereceu todos os tecidos para as roupas que nós precisámos para no dia do desfile. Foram eles que ofereceram todos os tecidos. Aquilos Moda também, que nos ofereceu os tecidos para as roupas dos reis e dos príncipes. E depois, Padaria Santo Tomé, Talho Santo Tomé, esses maiores patrocinadores, construções... Oliveira. Construções Oliveira. Não vamos falar de todos, porque era-nos muito difícil. Os transportes freitas, mas estamos a falar, assim, os que mais ajudaram. Mas, claro, que todos os outros não foram menos importantes. inclusive, por exemplo, a Dona na Actividade, que nos ajudou imenso, que foi a nossa... foi quem nos idealizou os temas do nosso cortejo carnavalês, que foi quem nos cortou todas as roupas. O Estado de Santo Tomé, que também nos ajudaram imenso. Mas, claro, que não dá para estar a dizer, a divulgar o nome de toda a gente, porque era-nos difícil, porque foram tantos, tantos que nos ajudaram, mesmo de fora, de Negreles, como já disse. Não dá. Nosso muito obrigado para todos eles.